O Saber Direito mostra no curso desta semana a relação entre o direito e a governança corporativa. O professor convidado sabe quem é? É o advogado especialista no tema Bernardo Lopes Portugal. Ele é mestre em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de palestrante. Acompanhe agora no Saber Direito. Bem-vindos novamente ao programa Saber Direito na TV Justiça, do qual eu tenho a alegria de participar. Hoje, na nossa terceira aula, vamos falar da perenização de empresas. Na segunda aula, já traçamos o plano desse objetivo de perenização de empresas ao falar do quarto princípio norteador de governança corporativa, que trata da sustentabilidade dos negócios, da responsabilidade corporativa e do compliance. Ao falar de perenização de empresas, estamos olhando para o futuro. Então, o nosso objetivo nessa aula será tratar de aspectos ou de melhores práticas que possamos adotar, não apenas para grandes empresas, como para pequena e média, visando a que a empresa possa se perpetuar no tempo. Pois sabemos, como já tivemos a oportunidade de verificar, e na nossa telinha tem os dados do SEBRAE, do índice de mortalidade das empresas. Que, infelizmente, no Brasil, a maioria das empresas deixa de existir com cinco anos e, depois, esse índice vai se diluindo no tempo. Então, o nosso objetivo aqui é tentar falar um pouco de como as melhores práticas de governança corporativa poderão ajudar aos empresários, aos sócios, aos colaboradores, a levar essa empresa à sua perenização. Vamos, nesse sentido, pedir a primeira pergunta dos nossos telespectadores. Como a governança pode ajudar na consolidação das empresas? Ótima pergunta. Como já falamos na introdução ao tema, o objetivo de perenizar uma empresa é de levá-la ao futuro, é de permitir com que essa empresa continue para as várias gerações dos seus sócios, mas também, na visão mais moderna de governança corporativa, que ela possa atender aos objetivos da sociedade. Pois, já dissemos na primeira e na segunda aula, que o desfazimento de uma empresa pode afetar a comunidade local, do município, do estado, do país e, por que não dizer, até mesmo o mundo. Nesse sentido, como a governança corporativa pode ajudar? Desde a empresa nascente, aquela do seu empreendedor, lá na incubadora, na universidade, quando ele começa a pensar no desenvolvimento do seu negócio, ele precisa ter um plano de negócio, uma visão de futuro, do que vai ser necessário fazer para realizar as suas atividades. Dentre eles, para que ele serve? Qual o problema ele vai resolver? Porque, quanto mais ele souber definir o que ele vai fazer aqui, ele vai atender, maiores as chances dele sobreviver a esse índice de mortalidade das empresas, do qual já falamos. Mas, como, na prática, podemos traduzir isso? Na primeira aula, já tratamos um pouco dessa necessidade de organizar a empresa do ponto de vista da governança corporativa. Então, a perinização da empresa, ela começa pela visão de organização documental, organização das suas estruturas, e aqui vamos falar um pouco da estrutura societária da empresa mesmo. Seja a empresa nascente, média ou pequena, ela vai precisar estruturar os seus órgãos diretivos. Então, seja ela sociedade limitada ou sociedade anônima, ela vai ter administradores. Então, ela precisa saber bem escolher esses administradores. E aí, aqui, a Modesto Carvalhosa cita, por exemplo, que não adianta que eu tenha bons administradores. Eu preciso ter experiência e preciso ter competência verificada para que esses administradores estão, de fato, alinhados à realidade da empresa. Então, é muito comum, nesse âmbito de visão de futuro da empresa, que os empreendedores se deparem com o dilema do fundador. O que é isso? É a dificuldade em decidir se quer ser rei ou se quer ser rico. Porque muitos empreendedores, quando eles nascem, fazem nascer o seu negócio, eles têm o quê? Eles têm o todo poder. Eles é que definem a cor da parede, eles é que sabem quais computadores comprar, eles é que definem quantas cadeiras terá na mesa, e isso faça com que tenha uma percepção de poder ilimitado. Mas, na medida que a empresa vai crescendo, quando há necessidade de trazer sócios, de dividir as responsabilidades com os colaboradores, definir alçadas, poderes, definir responsabilidades de cada diretoria, dos departamentos, começa a haver um conflito com esse ego do sócio fundador, com esse poder de ter feito a empresa original e a visão de futuro. Então, aqui eu chamo a atenção para o cuidado de estabelecer claramente os papéis dos sócios e dos colaboradores, porque isso vai fazer com que fique claro, inclusive, em determinado momento, seja na entrada do investidor anjo, seja na entrada do sócio investidor financeiro, ou seja até de uma fusão ou de uma venda da empresa, de perceber que o empreendedor que fundou não necessariamente vai ser o sócio e o administrador e o principal executivo durante toda a vida da empresa. Então, esse é um primeiro olhar que eu quero deixar, de que o fundador de uma empresa, lá no início, ele tem que estar aberto para a ideia de que, para a empresa se perenizar, não necessariamente ele estará em todos os momentos. Inclusive, porque a única certeza da nossa vida é que um dia não estaremos aqui. Então, ele tem que preparar a empresa para que também haja condições de haver seus sucessores, sejam seus sucessores naturais, sejam seus sucessores por venda ou por fusão. Então, essa primeira visão, eu acho que é muito importante, filosoficamente, de que para perenizar uma empresa, a visão de futuro tem que permear um olhar de que a sucessão terá que haver. Então, a empresa precisa se preparar para que possa haver a sucessão. Mas o que mais? Um outro lado dessa visão de perenização das empresas é a estrutura organizacional documentada, formalizada, de todas as situações que possam acontecer no futuro. É possível prever tudo? Não, é claro. Mas vamos voltar na primeira e na segunda aula. Falamos lá, por exemplo, da importância de estabelecer um código de conduta, da importância de se criar um código de ética para tornar evidentes os valores da empresa, da importância, e aqui mais evidente ainda para a minimização das empresas, da figura de acordo de acionistas ou de cotistas. Por quê? Porque o contrato social, seja uma limitada ou o estatuto de uma sociedade anônima, não traz todas as regrinhas que fazem regular a relação dos sócios ou dos acionistas. Seja por razões de confidencialidade, seja porque são documentos mais concisos. Daí a necessidade de se buscar a assessoria especializada para redigir documentos que atendam aos objetivos dessa perenização. Mas por que para perenizar precisam de acordos mais complexos? Eu quero, nesse sentido, apontar para uma realidade brasileira, onde na nossa percepção, e isso não é só no Brasil, muitas, muitas empresas são de origem familiar. E isso faz com que os riscos de perenização da empresa sejam ainda maiores. Por quê? Porque, uma vez se tratando de empresa familiar, há novos elementos que entram na discussão que não são apenas aqueles de ordem empresarial, que são de conteúdo relacionado à família, à status, à poder, à dinheiro, à ciúme. Todos esses elementos que não são do mundo jurídico e financeiro, passam a compor um conteúdo que envolve a gestão de uma empresa familiar. E, com certeza, para perenizar uma empresa familiar, portanto, eu vou precisar de tratar essas situações. Eu vou dar um break aqui para pedir uma pergunta do nosso telespectador e continuarmos com os assuntos. Pergunta exatamente na linha do que eu estava falando. Veja bem, uma empresa familiar, justamente por ter todos esses elementos que eu mencionei, que envolvem relacionamentos não apenas comerciais, mas também assuntos de família, assuntos de ciúmes entre filhos, poder, proteção, filhos que não têm determinada vocação. E não quer dizer que nem todo filho vai ter a vocação do pai. Como sabemos, eu posso ter um pai médico e um filho advogado e vice-versa. Uma família de engenheiros com indústria e ter uma filha que é artista ou que é arquiteta. Então, essa realidade vai se impor. A vocação não necessariamente vai ser alinhada com aquela realidade da família. Então, esse é um primeiro elemento. E a empresa familiar, na lógica de perenização, ela precisa de quê? De regras. Então, quando estamos falando em diminuir o risco de perenização de uma empresa familiar, estamos falando de estabelecer previamente, a palavra-chave aqui é antecedência, regras claras para, já comentamos no início, primeiro, a sucessão. Como vai se dar a sucessão dessa empresa? Se uma empresa vai durar muitos anos, como dizia, objetivando ter mais de 100 anos, vai passar por essa empresa várias gerações. E a visão de futuro passa por isso? Como lidar com essa mudança geracional? Um exemplo é a política de preparação de herdeiros, pois empresas centenárias vão ter, necessariamente, a sucessão de pessoas que, no momento que chegarem à idade madura de entrar na empresa, poderão ou não estar preparados para exercer aquele cargo executivo. Poderíamos citar aqui várias empresas, mas, diante do tempo, vamos falar genericamente. Você precisa de ter, claramente, qual é o perfil dos executivos que aquela empresa pode necessitar no futuro. E aí, podemos ter duas saídas. Podemos preparar esse herdeiro dentro da própria empresa, ou podemos estabelecer que haverá um programa de preparação de herdeiros externo. Qual é a opção da empresa? Essa é uma primeira pergunta que precisa ser respondida. Para ser gestor e substituir o pai, ou o tio, ou o avô na empresa, ele terá que ter trabalhado em um concorrente? Ele terá que ter feito um curso de especialização no setor? Ele terá que ter ido estudar no exterior? Ou ele terá que ter determinada certificação? Ele terá que ter determinada idade? São perguntas que precisam ser respondidas. E há outras. Por exemplo, podemos também estabelecer a figura do conselho de família. Um conselho de família que visa, independente da gestão empresarial, saber o que a família pensa para o futuro do negócio, o que a família tem de crenças que deverão ser observadas, e até práticas que visem a preservação do núcleo familiar, independente dos cônjuges que virão a se relacionar com a família. Exemplo disso, há empresas que, por exemplo, colocam na sua política que é vedado o casamento se não for com separação total de bens, para preservar o patrimônio da família. Aí você pode dizer, ah, mas eu não gosto dessa regra. Mas quem vai estabelecer essa regra será o núcleo familiar. Um conselho de família pode estabelecer isso, e a pessoa vai falar com o seu cônjuge, com o seu convívio, e que a regra é aquela. Mas isso estamos falando de quê? De regras que precisam ser discutidas internamente. Pois, não havendo a regra, vai se aplicar a lei, o Código Civil, no caso de sucessão, e se a regra não estiver estabelecida, vai haver a sucessão do jeito que está previsto na legislação. E pode não ser a maneira com que o empresário, o sócio, o fundador, pensou que é melhor para a sua empresa. Um outro exemplo dessa situação de empresas familiares é a necessidade de lidar com a possibilidade de que os especialistas da família não sejam suficientemente competentes para gerir a empresa. E aí, se aqui pode existir a preparação de herdeiros, pode haver, ou por falta de vocação, ou por princípio de que os herdeiros não irão assumir a gestão, a necessidade de trazer executivos profissionais do mercado, seja para o conselho, por exemplo, consultivo, seja para o conselho de administração, ou seja para ser diretor executivo, diretor comercial ou presidente da empresa. E isso voltando lá naquela ideia da perenização da empresa. Ao fazer isso de forma clara, eu estarei manifestando, não só para os herdeiros, como para os colaboradores, para os concorrentes, para o mundo em geral, qual é a política dessa empresa, fazendo com que ela seja percebida de uma maneira de valor maior do que aquela onde não há regras. E não havendo regras, há maiores riscos. E havendo maiores riscos, essa empresa estará mais sujeita às intempéries do mercado, como já falamos nas outras aulas, que é uma certeza do futuro, que é que o plano de negócio original terá que se mudar, porque haverá crises, haverá problemas econômicos, haverá problemas políticos, tudo já sendo enfrentado. Então, se estamos pensando em perenizar a empresa, precisamos ter regras claras. E falando de empresas familiares, temos mais um assunto que é muito importante tratar. Além da sucessão, podemos ter situações que também demandarão regras claras no processo de gestão de empresas familiares. Por exemplo, no caso de obtenção de um investidor, entrada de um investidor na empresa, ou a venda de participações. Sejam participações entre os próprios sócios, sejam a venda total da empresa. Por quê? Porque, de novo, se não houver regras previstas, haverá manancial ali para conflitos. Conflitos de interesse, novamente. Conflitos entre aqueles sócios que querem permanecer na empresa a vida toda, conflitos entre aqueles administradores que têm poder, que têm posição dentro da empresa, poderes entre aqueles meramente acionistas que querem apenas receber dividendos. O que vai acontecer no caso de entrada de um novo sócio ou no caso de venda da empresa? E como resolver essa situação? Essa situação pode ser regulada através, de novo, de acordo de acionistas ou de cotistas, prevendo regras, como o drag along e o drag along. O drag along é o direito de arrastar, é o direito de venda conjunta, que, por exemplo, um fundo de investimento que entrar numa empresa vai exigir que, se ele encontrar uma outra empresa maior ou concorrente que queira comprar a empresa, a participação do fundo nela, que o fundo possa vender 100% da participação dos acionistas. Muitos fundos de investimento deixam de entrar empresas familiares porque a família não concede a cláusula de drag along, ou direito de arrastar, para que o fundo proceda ao investimento. Outra cláusula é o tag along, que é o direito de venda conjunta pelo mesmo preço. Quer dizer, se houver uma venda do minoritário, que ele possa se apropriar, que houver a venda do majoritário, que ele possa se apropriar do mesmo benefício que o majoritário vendeu. Nesse aspecto, mais uma vez, o acordo de acionista prévio, com antecedência, é fundamental para que nós tenhamos uma governança corporativa saudável, para que não haja elementos de conflito no ambiente, porque se sabe que, na hipótese de acontecer qualquer daquelas possibilidades, a regra já está previamente estabelecida. E o que mais podemos fazer para perinizar as empresas familiares? Mas, antes disso, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta dos nossos telespectadores. Cite exemplos de como melhorar o processo sucessório nas empresas. Ótima pergunta. Vamos, então, à realidade interna de empresas. O que podemos fazer, além do que já falamos nas perguntas anteriores, para aperfeiçoar a gestão das empresas familiares e fazer com que elas possam se perinizar no tempo? Uma expressão que vem sendo muito usada no Brasil, cada dia mais empresários buscam assessoria para isso, é o chamado planejamento patrimonial e sucessório. O que isso tem a ver com a perinização das empresas? O objetivo de fazer um planejamento patrimonial e sucessório tem dois aspectos, um de proteção patrimonial e o outro de preparação da sucessão. A visão de planejamento patrimonial não é apenas para melhorar custos tributários de forma lícita, mas também para segregar na estrutura empresarial o que está diretamente ligado aos negócios da empresa, aos negócios do grupo familiar e o que é de interesse apenas da família, do sócio, pessoa física, que já conquistou determinado patrimônio e, portanto, está ali pensando no seu futuro, na sua aposentadoria ou na sua segurança financeira de futuro. Então, de um lado, fazer um planejamento patrimonial significa verificar, e eu posso dizer pela experiência como advogado, que muitas empresas brasileiras, independente de qual região do Brasil estivermos falando, tem uma situação de confusão patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Significa que muitos dos patrimônios pessoais estão dentro da pessoa jurídica, estão dentro da empresa. Carros comprados em nome da empresa, apartamentos comprados em nome da empresa, casa de campo ou na praia comprados em nome da empresa. E isso significa um risco operacional de um lado e um risco pessoal de outro. Significa que se a empresa tiver uma dificuldade financeira e, por exemplo, um imóvel do sócio para lazer estiver dentro do patrimônio dessa pessoa jurídica, que isso poderá ser objeto de penhora numa execução de um credor. Ora, essa empresa não deveria ter dentro do seu patrimônio a casa de praia ou de campo do empresário. E não é ilícito retirar essa pessoa jurídica, retirar, desculpe, retirar esse ativo, esse patrimônio de dentro da pessoa jurídica e levá-lo para uma holding patrimonial, holding em bom português, uma empresa controladora de ativos patrimoniais, onde essa pessoa jurídica nova terá a finalidade de proteção desse patrimônio com o objetivo claro de visão sucessória, de renda ou de apenas administração das pessoas físicas e não da empresa. Porque a atividade da empresa operacional, seja ela de indústria, da área da saúde, da área de tecnologia, é gerir os seus melhores esforços para obter os resultados daquele negócio e não comprar carro para a pessoa física do sócio, não manter o zelador da casa de campo ou ficar gerindo o aluguel das salas de um sócio. Então, essa separação do que é patrimônio da empresa para o que é patrimônio dos sócios é fundamental no primeiro passo de visão de estrutura de governança de empresa familiar. Porque, pasme, muitos empresários brasileiros ainda têm a visão de que quanto maior o seu negócio, quanto mais empresas ele possuir e quanto mais o seu patrimônio estiver envolvido ali naquela empresa. E isto não é correto e aumenta o risco da sua atividade empresarial e o risco em relação ao seu patrimônio. Então, segregar o patrimônio do que é da pessoa física, do que é da pessoa jurídica, é fundamental. Não estamos dizendo aqui para dilapidar patrimônio empresarial. É de dizer, esse carro aqui é da pessoa jurídica e vai servir ao diretor? Ok, então esse carro é da pessoa jurídica. Agora, o carro do filho do diretor não precisa ser em nome da pessoa jurídica. Ele pode estar em nome de uma pessoa jurídica só da família. Então, esse é um traço de separação clara do planejamento patrimonial. Esse planejamento patrimonial também pode ter benefícios tributários para a família. Pois, eu ter uma pessoa jurídica exclusiva para gestão de imóveis que estão locados para renda familiar, isso tem vantagens tributárias em ter uma pessoa jurídica só para essa finalidade. E não deixar o imóvel como ativo imobilizado de uma pessoa jurídica operacional. Então, aqui estamos conciliando o planejamento societário com o planejamento tributário. E isso tem razões, de novo, de proteção patrimonial, de não mistura dos riscos operacionais com os riscos pessoais, mas também pode ter, e eu reafirmo, pode ter, não é segurança de ter, benefícios tributários, dependendo do objeto social da empresa a ser criada. Mas o que mais pode ser feito? O planejamento sucessório, novamente voltando àquela ideia de que para penalizar as empresas eu preciso ter uma visão de longo prazo e, portanto, eu preciso saber que eu terei que ter estruturas em condições de superar crises e a própria situação de que vai haver sucessão por uma questão natural das coisas, eu preciso pensar no planejamento sucessório. E como eu vou pensar isso? Aí voltamos para a necessidade de pensar internamente a organização dos órgãos da empresa. Quem são, hoje, os executivos? Aí eles têm qual idade, qual perfil e qual o formato de sua remuneração, por exemplo. E, no futuro, faz sentido que, a partir de determinada idade, um executivo não seja mais o diretor da empresa e passe, portanto, a compor o conselho de administração da empresa? Ah, faz sentido. Mas a empresa tem conselho de administração? Não. Então, precisamos pensar em criar o conselho de administração. Criar conselho de administração, na SA, já está previsto na lei e, se eu for uma sociedade limitada, eu terei que, incluindo o contrato social, a regência supletiva prevista no artigo 1053 do Código Civil e permitir, então, que eu possa criar um conselho de administração na sociedade limitada. Mas aí pode haver a pergunta faz sentido ser sociedade limitada ou sociedade anônima? Essa pergunta, ela pode ser respondida de várias maneiras. Se o objetivo da empresa for ter um sócio investidor, com certeza, a recomendação é de que ela se transforme em uma sociedade anônima, pois a lei das SA, a Lei 6404-76, de suas modificações, traz do seu arcabouço uma série de regras que já preparam essa empresa para ser um veículo de investimento, pois a sociedade anônima é uma sociedade capitalista voltada para o resultado, para a realização de negócios, independente de quem sejam os sócios. De outro lado, se eu sou uma sociedade limitada e quero, assim, permanecer para não ter a sofisticação ou a complexidade do uso dos instrumentos previstos na lei das SA, eu posso usar, como eu falei, a regência supletiva da lei das SA e criar esses instrumentos. Só que isso vai ser um pouco mais complicado e eu terei toda hora ir à junta comercial para poder documentar esses instrumentos. Mas como que eu posso simplificar essa situação de planejamento sucessório, inclusive dentro de uma limitada? Voltamos a falar da necessidade do acordo de acionistas e o acordo de cotistas. Cotistas, quando sendo sociedade limitada, acionistas na sociedade anônima. E aí podemos trazer outras regras que vão implicar nesse dia a dia. Já falamos da política de herdeiros, já falamos do conselho de família, já falamos da estruturação de holdings. E, ao falar da estruturação de holdings, é importante pensar quais vão ser as relações entre essas holdings. Porque, na medida em que, antes, eu tinha um acordo de acionistas entre as pessoas físicas, os sócios, na hora que eu tenho, como detentores do capital, as pessoas jurídicas, eu terei que falar de acordo a ser firmado por essas pessoas jurídicas, e não mais por aquelas pessoas físicas. Então, veja que é um processo paulatino de evolução da governança corporativa. E, à medida em que esse processo for evoluindo, eu terei uma série de documentos que vão precisar ser harmonizados. Falamos na primeira e na segunda aula, e aqui é bom repetir, do código de conduta, do código de ética, de uma política de segurança da informação, de uma estrutura básica de organização de documentação jurídica, que, uma vez implementada de uma governança mais complexa, com a estruturação de holdings, de empresas controladoras, terá que ser revista para adequar essa nova realidade a toda a documentação existente na sociedade. E como podemos fazer isso de maneira organizada e que seja menos atribulada ou com que ela gere menos conflito entre os acionistas e sócios. O processo de implementação de governança corporativa em empresa familiar, ele precisa ser amigável, ele precisa ser conversado, ele precisa ser estruturado de maneira que a aceitação das regras se dê no melhor ambiente possível. Então, é fundamental que isso seja feito de forma paulatina. Como? Discutindo, através de técnicas de mediação, por exemplo, os assuntos que têm melhor consenso até os assuntos que têm menor consenso. Por quê? Porque se você for demonstrando que a família tem condição de fazer o acordo, que você consegue ter consenso a respeito de determinados temas, você vai, à medida do tempo, você vai verificando que o consenso é possível de ser construído. Então, pode-se começar discutindo alçadas que são claras porque têm os poderes dos diretores, pode-se discutir essa figura do conselho de família que, a priori, todos devem ser a favor porque visa prevalecer as crenças da família, a visão de futuro, e depois começar as situações mais complexas como, por exemplo, vetar ou restringir transações de empresas de herdeiros com a sociedade ou criar critérios para a entrada de herdeiros e cônjuges e companheiros e etc., chegando até a limitação de patrimônio ser transferido ou não para determinados herdeiros com cláusula de restrição. Nesse campo, nós podemos falar de um outro elemento que pode ser utilizado que são as doações em vida e os testamentos. Como instrumento complementar de planejamento patrimonial e sucessório a essas normas internas que falamos dentro da pessoa jurídica, pode-se utilizar instrumentos jurídicos regulados pelo Código Civil que são, por exemplo, as doações em vida e os testamentos. As doações em vida é muito comum que pais, avós, avôs, queiram, já em vida, doar determinado patrimônio da sua família para alguns dos seus futuros herdeiros. Sendo uma doação, haverá aplicação do imposto de transmissão causa-morte ou doação, que varia por estado e isso precisará ser, obviamente, levado em conta o custo dessa operação. Uma vez doado e não havendo cláusula de restrição, o patrimônio se transfere da pessoa física para aquela que foi a destinação. Há também a possibilidade de doação com cláusula de restrição. É possível, por exemplo, que se faça doação com cláusula de inalienabilidade, proibindo a venda, que pode ser por tempo determinado, empenhorabilidade, que é impedindo que aquele bem venha a ser empenhorado em determinadas circunstâncias e também a incomunicabilidade com o cônjuge, com o casado ou com o companheiro que venha a receber determinada herança observada a legislação brasileira. Uma outra forma de regulação dessa sucessão, como eu falei, é o testamento e falaremos dele a seguir. O testamento é um documento firmado de acordo com a lei brasileira que pode ser feito em determinado objetivo de beneficiar aqueles que serão arrolados no documento, feito, observada a lei e a confidencialidade, para que seja aberto, para que tenha os seus efeitos no ato da morte de quem o realizou. Esse pode ser um instrumento complementar observado a preservação de que somente 50% do patrimônio de qualquer pessoa pode ser doado para preservar a legítima herança dos demais. Então, tanto a doação quanto o testamento podem ser instrumentos complementares de planejamento patrimonial e sucessório. E pode haver também a doação com o usufruto, que é a doação da propriedade nua, seja imóvel, seja as ações ou cotas, mas com os direitos inerentes, os poderes ao doador que pode ter esses direitos de usufruir dos frutos e exercer os poderes até a sua morte. Então, de forma vitalícia, também são elementos que, eventualmente, podemos conciliar para fazer esse planejamento patrimonial e sucessório. Recentemente, no Brasil, também tem sido muito comum, apesar de não termos a figura do trust do direito americano, temos usado muito a figura da previdência privada e do seguro como instrumentos complementares ao planejamento sucessório. Como assim? tanto o seguro como a previdência privada, eles permitem que eu designe pessoas que irão receber os valores de forma clara e com algumas vantagens tributárias e de celeridade em relação ao inventário. Então, é muito comum que, em determinados planejamentos patrimoniais e sucessórios, possamos imaginar uma lógica de que uma parte será herdada em cotas e ações, outra parte será herdada em imóveis que não foram objeto de doação em vida, uma parte será tratada no testamento e haverá um seguro de vida e uma previdência privada já objetivando definir claramente quem são os beneficiários. De maneira geral, esses são instrumentos que conciliados podem ajudar a pensar a sucessão de uma empresa familiar. Significa que isso irá assegurar que não haverá conflito? Não, os conflitos são inerentes das relações humanas, mas significa que haverá regras claras que provavelmente diminuirão a chance de haver esses conflitos. Agora, e se houver os conflitos? Como podemos tratar esses conflitos para que eles tragam menos prejuízo ainda para a empresa, independente dela ser familiar? No Brasil, nós temos os institutos da mediação e da arbitragem, que são formas alternativas de solução de conflito em relação ao Poder Judiciário. Nós já tivemos decisão do Supremo Tribunal Federal que consagrou a arbitragem como instância executiva, ou seja, as suas decisões têm valor de executividade no âmbito do nosso ordenamento jurídico. Mas, antes de falarmos de arbitragem, eu gostaria de falar um pouco da mediação. A mediação é a busca da solução do conflito não pela interferência de um juiz ou de um árbitro, mas pela interferência de um terceiro que busca o denominador comum, busca tentar com que as partes encontrem a solução pelas próprias razões. E esse mediador vai usar de técnicas, de habilidades para poder extrair das próprias partes a solução, o acordo, antes de irmos para o litígio que poderá ser no Poder Judiciário ou na arbitragem privada. Obviamente, é importante ressaltar que tanto a mediação quanto a arbitragem precisam estar previstas no contrato social e no estatuto. A mediação, ao contrário da arbitragem, poderá ser a qualquer momento instaurada se as partes assim consensarem, pois ela não é de maneira alguma obrigatória e pode, então, a qualquer momento surgir. Mas, recentemente, houve a publicação da Lei Brasileira de Mediação que incentiva as partes a utilizarem a mediação como tentativa de solução amigável antes de haver o litígio, inclusive incentivando a que haja a cláusula de mediação inserida como alternativa prévia a um litígio instaurado por arbitragem no caso de haver previsão de cláusula no contrato ou no estatuto. E a arbitragem? Indo para a arbitragem, por que entendemos que, tanto na empresa familiar quanto nas outras empresas, é importante para a perenização das empresas que, ao invés de adotar o poder judiciário, possamos refletir sobre a possibilidade de ter uma cláusula de arbitragem? porque, se tratando de direito societário, matéria extremamente complexa e especializada, é muito comum que, se tratando de uma empresa de grande porte, haja já uma cláusula de arbitragem, inclusive internacional. Se são grandes corporações do mundo, elas normalmente inserem cláusula de arbitragem, definindo uma câmara de arbitragem de reconhecimento internacional, que ambas as partes sejam aceitas. Mas, e no âmbito interno brasileiro, é possível ter uma solução de controvérsia societária de uma empresa familiar ou não no campo da arbitragem? Sim. E, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a arbitragem tem plena execução no Brasil e isso não é mais controverso. Portanto, recomendamos a possibilidade de, em se tratando de questões complexas como a sucessão, como a disputa de espólio, a disputa pelo poder societário, que é a cláusula de arbitragem bem redigida com especialistas escolhendo bem claramente como se dará, fazendo uma cláusula completa e não deixando margem a que ela se transforme num problema de disputa em si, que tenhamos a busca da arbitragem como alternativa de solução de controvérsia também entre as empresas brasileiras, inclusive as familiares. Voltando ao tema da aplicação dos instrumentos de governança corporativa para pequenas e médias empresas, eu gostaria de chamar a atenção a um fato de que muitas empresas brasileiras, seja aquela empresa nascente, pequena e média empresa, utilizam contratos sociais que são muito simplórios. Isso se dá por quê? Sabemos que as juntas comerciais hoje possuem modelos básicos para facilitar, agilizar a criação de empresas. E isso, muitas vezes, feita a criação da empresa, não se tem o cuidado de aperfeiçoar esses contratos sociais. Mas também sabemos que muitas vezes, lá no início, ainda com o primeiro contador ou com o primeiro advogado, se fez um contrato social absolutamente rudimentar, apenas para ter aquele documento necessário para organizar a empresa e dar entrada na Receita Federal, na Receita Estadual ou no cartório local. E por que eu falo disso? Porque essa questão da perenização das empresas, e principalmente se tratando de empresas pequenas e médias, que são, em sua grande maioria, sociedades limitadas, faz com que, se o contrato social for omisso, irá se aplicar o que está previsto no Código Civil. O Código Civil brasileiro em vigor é o Código Civil de 2002, que traz um capítulo regulando o direito da empresa, e que, no caso das sociedades limitadas, na omissão do contrato social aplica o Código Civil e na omissão do capítulo voltado para a sociedade empresária limitada vai se aplicar a chamada sociedade simples. E só vai se aplicar a sociedade anônima, como já falamos no início da aula, se houver um parágrafo dizendo que aplique-se supletivamente a lei das sociedades anônimas. Mas o que isso tem a ver com a perenização de empresas, com a organização melhor da governança corporativa, e com, então, uma melhor estrutura do capital dessas pessoas jurídicas? É que, a questão sucessória, a questão da retirada de sócio, a questão dos litígios entre pessoas sócias de empresas limitadas, etc., se dará de acordo com essa regra. Se estamos falando em aperfeiçoar essa estrutura de governança, temos que começar pela leitura do contrato social. Então, a primeira recomendação que eu quero deixar aqui para o pequeno empresário, o empresário lá da incubadora, a pequena e média empresa, lá de qualquer lugar do Brasil, é que ele tenha a curiosidade, depois de assistir essa aula, pegar o seu contrato social e ler do início ao fim. Veja o que está lá previsto, por exemplo, como regra de sucessão. Vamos começar, já que estamos falando de perenização da empresa. Qual é a regra de sucessão? Quem pode suceder? O seu filho pode suceder? Porque, muitas vezes, o empresário acha que o seu filho pode suceder, e está lá escrito no contrato social que não pode. Ou você não quer que um genro ou noras possa suceder? Isso está escrito no contrato social ou não? Ou você deseja que haja, como falamos da grande companhia de política de preparação de herdeiros, você deseja que haja uma regra que diga que tem que ter, no mínimo, pós-graduação em administração. Ou, se for uma empresa de engenharia, que tenha uma especialização em engenharia de produção. Ou, qualquer especialidade que você deseje alocar ali. Mas, vamos falar de outra hipótese de sucessão, que é, vamos supor, uma doença que impossibilite que um determinado sócio continue a atuar na empresa. E, em se tratando de sociedade de pessoas, isso é muito importante. Uma sociedade de advogados, uma sociedade de médicos, uma sociedade de arquitetos, uma sociedade de engenharia, todas as profissões liberais, se uma determinada pessoa fica incapacitada e a relação dela com o mercado é calcada na sua expertise, muitas vezes, está ali impossibilitada a continuidade dela. e isso faz com que haja perda de valor do negócio também. Como está previsto isso lá? No caso de incapacidade ou ausência, o que vai acontecer em relação com o sócio e na relação com a família dele? Veja, há uma regra clara de previsão de como se calcula o patrimônio da empresa para fins de pagamento dos haveres do falecido, do sócio que se retira ou do sócio ausente que vai continuar para ser parcialmente sócio ou vai ter que se retirar por incapacidade? Você já pensou nessa regra ou essa regra não existe no seu contrato social? E se a regra de sucessão não estiver prevista no seu contrato social, o que vai acontecer? Vai se aplicar a regra da sociedade ilimitada prevista no Código Civil. Ora, se não tiver prevista a regra de como se calcula e como se paga as cotas de uma sociedade limitada no contrato social, sabe qual a regra prevista no Código Civil? É que o patrimônio será calculado de acordo com o balanço patrimonial na data da morte, da retirada ou da formalização da ausência por motivo de doença daquele sócio que impossibilita a continuidade da sociedade e será pago em 90 dias em dinheiro. Ora, a sociedade, a sua empresa tem condição de pagar em 90 dias os averes apurados de acordo com o balanço patrimonial? Essa é uma primeira pergunta. Muitas vezes, se a empresa tiver que dispor de um quinhão importante das suas cotas para pagamento em 90 dias em dinheiro como previsto no Código Civil, isso pode levar a empresa à falência. Mas se você não tiver escrito uma regra que fale diferente disso, que fale que vai pagar por exemplo em 24 meses, 36 meses ou outro prazo acordado entre as partes, é isso que está previsto. e sendo o cônjuge marido ou mulher ou filhos não participaram dessa discussão, o que eles vão querer? Que a regra prevaleça. Então veja que governança corporativa não é apenas aquela coisa mais complicada de grande empresa. O seu contrato social traz elementos de governança corporativa básicos que precisam ser verificados. E vamos complicar um pouco mais. Vamos falar agora de uma empresa que é um contrário dessa hipótese que eu disse de que a regrinha de cálculo do balanço patrimonial não seja problema. Uma sociedade de profissionais liberais normalmente o patrimônio principal é o know-how, é o ativo intangível do networking, do seu relacionamento. Mas é uma indústria que gera faturamento, que gera lucro, que ganha-se muito dinheiro e que gera, portanto, dividendos anuais para os sócios. Essa empresa, se o contrato social for omisso e disser que paga-se de acordo com balanço patrimonial, provavelmente a família do sócio que vai receber irá ser prejudicada. Ou do sócio retirante, quando há uma cisão, quando há uma disputa, se a regra for o balanço patrimonial, vai ser menor do que o valor projetado. Então, numa empresa que tem geração de caixa de grande valor, independente dela ser média, é preciso verificar a regra que está prevista no contrato social para trazer ali, por exemplo, o fluxo de caixa descontado como uma metodologia de cálculo do valor da empresa, que leva em conta não apenas o balanço patrimonial, mas o intangível, o valor da marca, o valor da patente, o valor da posição de mercado, que vai ser substanciado numa avaliação, que as pessoas usam muito o inglês, numa valuation dessas empresas. E você, já verificou no seu contrato social como está previsto esse critério? E já conversou com isso, a respeito disso com os seus sócios? Veja lá na cláusula contratual então do seu contrato social, faça esse dever de casa e com certeza será importante para a sua realidade. E vamos ainda falar um pouco mais dessa questão do contrato social. O contrato social também traz regras de administração da empresa que vão influir na responsabilidade dos administradores. Como falamos, precisamos encontrar pessoas hábeis a administrar a empresa, inclusive na nossa falta. você pode contratar um administrador não sócio de uma sociedade limitada? Uma pessoa, um executivo do mercado? Pode, desde que o contrato social preveja. O seu contrato social prevê ou não? E ele prevendo como vai se dar a relação sua, empresário, com esse executivo do mercado. Ele vai ser empregado? Ele vai ter opções de aquisição de cotas? Ele vai ser remunerado com participação nos lucros? Ele tem essa ambição de ser seu sócio ou você deseja que ele seja? Essas questões precisam ser alinhadas entre os sócios e precisam ser previstas, se não no contrato social, de novo, num acordo de cotistas que vai trazer essas regras para a realidade da empresa. Portanto, mais uma vez, é fundamental conhecer os documentos jurídicos que estão regulando a sua empresa. E ao trazer colaboradores, mais uma vez, vai ser fundamental um alinhamento da visão jurídica com a visão de gestão estratégica. O que nós temos precurizado é que a governança corporativa, do ponto de vista jurídico, ela vai ter que ter uma interação com a gestão, com o planejamento estratégico, pois o alinhamento estratégico de uma empresa, na sua visão de metas, de faturamento, de posição de mercado, precisa estar atrelado a instrumentos jurídicos que vão consubstanciar esses direitos desses colaboradores. Hoje está muito em voga as metas através da remuneração de cumprimento de metas com o pagamento em opções de ações. Mas isso precisa ser formalizado, isso precisa ter regras claras para que isso também não se converta em conflitos, não se converta em problemas e que realmente se torne verdadeiros estímulos aos colaboradores para que possam buscar a realização da melhor eficácia das suas atividades. Então, vamos fazer um resumo do que foi abordado aqui nesta terceira aula para que possamos então evoluir para a próxima. Nesta aula traçamos um ponto um pouco do que temos de visão para a perenização das empresas no tempo. Relembramos que os princípios orientadores de governança corporativa transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa ou sustentabilidade apesar de terem sido concebidos para grandes empresas para corporações de grande porte podem sim ser trazidos para o âmbito das pequenas e médias empresas e principalmente no caso dessa aula abordamos a sua relevância para as empresas familiares uma vez que no Brasil a grande maioria das empresas nasce como empresa familiar e tem o desafio da sucessão pois com certeza se almejamos que uma empresa dure 100 anos ela vai passar por várias gerações e para que uma empresa seja perenizada possa atingir várias gerações é preciso que organizemos estruturemos uma governança corporativa mais competente pois se não tivermos regras claras as questões envolveram a família como ciúme o jogo de poder o patrimônio a ser sucedido a eventual disputa entre as pessoas da família se as regras não forem claras isso pode virar um conflito e pode levar a empresa até mesmo a falência de maneira rápida tentamos elencar alguns exemplos de como estruturar isso de novo através dos códigos de conduto de estabelecimento de acordos de acionistas e cotistas e dando o exemplo de como poderíamos no ambiente de empresa familiar tentar diminuir esses riscos criação de um conselho de família a criação de uma política de preparação de herdeiros e a própria questão das regras de venda de participações seja para venda entre as partes seja para venda a terceiros como por exemplo uma venda total da empresa onde haverá a entrada de um terceiro onde comprará toda a participação dos sócios falamos também da possibilidade dessas empresas pequenas e médias a possibilidade de verificação do documento jurídico que rege a empresa atualmente pois precisamos de dar um primeiro passo e esse primeiro passo precisa ser qual é a regra atual como está redigido o meu contrato social como está redigido o meu estatuto o que lá está previsto com relação a regra de sucessão como está prevista a forma de pagamento dos haveres aos herdeiros como está previsto o cálculo do valor da empresa pois uma vez não estando isso previsto no contrato social no estatuto haverá aplicação da regra geral no caso das sociedades limitadas será a regra que está prevista no código civil e essa regra pode não ser benéfica aos interesses dos acionistas e dos cotistas o que merece nesse momento a atenção dos empresários então de maneira objetiva tentamos vislumbrar como podemos ajudar as empresas a perenizar os seus negócios que deve ser o objetivo de toda empresa desde o seu nascimento através da utilização dos princípios norteadores da governança corporativa que reafirmamos pode ser trazido também para o ambiente das pequenas e médias e das empresas familiares agradeço mais uma vez a oportunidade e em breve teremos a próxima aula aqui no Saber Direito TV Justiça muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireitotudujunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e aí